Olá, olá! Estamos chegando em mais um início de semana. O Gazeta Esportiva tá no ar neste dia muito agitado para o esporte nacional e internacional. Comigo aqui, Marina Buffon, na bancada estão o tetracampeão Miller, também o repórter Tiago Salazar. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo bem, boa noite, Marina! Assunto aqui no Fábio. Ah não, tem muito assunto hoje, gente, mas muito assunto mesmo. A gente vai falar sobre a derrota do Corinthians, da acusação de agressão que foi feita contra o presidente Augusto Melo. Tem ainda a renovação com um jogador importante do Timão e a busca incessante pelo treinador. Já o Palmeiras venceu o Bahia, apresentou o meia Maurício e ainda tá cada vez mais de olho no Gabigol. No São Paulo, o técnico subeu o dia e despertou o interesse da seleção do Equador. A gente traz também a prova ciclística 9 de julho, além de basquete, boxe, seleção brasileira e muito mais. Tudo isso depois dessas dicas. Já no futebol masculino, o Brasil não tem muito o que comemorar, né? Na noite de sábado, a equipe de Dorival Júnior foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis por 4 a 2 na Copa América. O Brasil não conseguiu se impor diante da Celeste e deu adeus ao torneio. Quero saber de vocês aqui, né? Vou começar com o Miller. O que vocês acharam dessa queda do Brasil, Miller? Começando por você. Boa noite, Marina. Boa noite, Salazar. Sem dúvida nenhuma, eu não acho que foi decepcionante, até porque a seleção brasileira é uma seleção que tem bons jogadores de clube, não de seleção, né? É um time que tem bons jogadores, mas não tem um time formado. O time do Equador é diferente, é um time já mais consistente, já tem uma cara, Bielsa rejuvenesceu a equipe. É claro que a equipe do Equador não se preocupou em jogar futebol, se preocupou mais em fazer falta, em parar o jogo, do que em jogar. Do Uruguai, né? Exatamente, porque se eles jogassem mesmo, venceria a seleção brasileira. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender que a seleção brasileira está muito longe de ser a potencial favorita para uma Copa do Mundo. Miller tocou num assunto aqui que também me chama a atenção, né? O Brasil, até teve algum jogador que falou recentemente numa entrevista, uma zona mista, que ele fala assim, olha, é só olhar, a seleção brasileira tem vários jogadores da Premier League, de grandes clubes e tudo mais, mas é mais ou menos por aí mesmo. Como o Miller disse, você tem jogadores ali como o Rodrigo, como o Vinícius Júnior, Rafinha e tantos outros que nos seus respectivos clubes voam, né? Se destacam, muitos deles são ali o destaque do próprio time e tudo mais. A gente estava falando do Vinícius Júnior, que para mim deve ser coroado como o melhor jogador do mundo, porque para mim foi... Mesmo com essa queda precoce? Mesmo com essa queda, porque para mim a temporada dele, ninguém jogou mais que ele nessa temporada e tudo mais, ele nem esteve em campo aí, mas serve para retratar esse cenário. O problema para mim é esse, nós temos muitos jogadores, talvez, Miller, não sei se a camisa é pesada demais para esses jogadores. Eu não sei se é a camisa, se é a pressão, se é o período de jejum. O Miller jogou 94, sabe como é que é chegar sob pressão de, puxa, olha quantos anos o Brasil não ganhou uma Copa. E comando técnico? Porque a gente tem a imagem aí, né, daquela rodinha antes de bater os pênaltis, isso aí viralizou, né, gente? Porque realmente é uma imagem que chama muita atenção. Dorival de fora, meio que levantando o dedo aí pedindo para falar, falta um comando técnico, olha aí, ó, o Dorival, meio que, né, tentando ali entrar nessa rodinha, parece que os jogadores estavam fechados ali, eles estavam decidindo. Não é normal, não é normal, não é normal os jogadores, o time fazer uma rodinha e deixar o treinador de fora. Até porque se você olhar em qualquer situação dessa, em qualquer time de seleção, o treinador, ele toma uma palavra, né, e fala ali dentro da rodinha, coisa bem cotidiana de bola, de jogo, tá? Nesse caso, é claro que eu também estranhei, viu, o Dorival de fora da rodinha. É esquisito, né? Exatamente, não falou nada, aí gesticulou depois da rodinha, só que ele foi falar com o goleiro, com o Alisson, quer dizer, então, é claro, não é que ele perdeu o comando. É que uma seleção brasileira, esses jogadores de hoje, Marinho, são totalmente diferentes dos jogadores de ontem, é bem verdade, não só em termos técnicos, mas em termos de personalidade também. Eu fico, eu fico, eu já falo isso aqui há nove anos, eu fico com as declarações do Biel Salazar, as declarações dele, não todas, mas quando ele disse assim que o nosso futebol sul-americano, nós estamos incluídos nessa sul-américa, é muito pobre, ele tá coberto de razão. Tá, essa situação do Dorival, é o que o Miller disse, é esquisito, é esquisito. Acho que aconteceu meio que sem querer ali, os caras se fecharam na rodinha, o Dorival tava de fora, ele chegou depois, não quis de repente atrapalhar ali, interromper o discurso de alguém, se ele quisesse entrar na roda e falar, claro que eu ia abrir a roda pra ele falar, mas ficou estranho, ficou esquisito, acho até que o Dorival ali tinha que ter pensado até em se precaver, bom, já que os caras se fecharam, eu vou esperar, aí ficou uma situação que ele nem entrou e nem ficou de fora, ficou ali, ficou esquisito. Mas eu tô com o Miller, não quer dizer nada de, ah, perdeu o comando, nada disso. Você tocou numa coisa interessante, Marina, o Salazar, se sou eu o treinador ali, o que eu faria? Eu abria a roda e entrava, entrava e falava, começava, interrompia quem estivesse falando e pegava a palavra. Não foi o caso do Dorival, é claro, não é por isso que perdeu ou perdeu o comando, não, absolutamente, ele tem a primazia, a soberania da escalação, da convocação, aquela coisa, mas, de qualquer maneira, como eu disse, é uma seleção pobre, muito pobre. É uma seleção que, eu tenho a impressão que os jogadores acham que são mais do que eles são. Tecnicamente, eles não chegam nem perto da geração aqui do Miller, por exemplo, só pra pegar a geração do Miller, não chegam nem perto. E eu tô falando tecnicamente, porque o que a gente viu nesse jogo, de jogador errando domínio, errando passe, errando chute, errando... Mas aí você fala, os caras correm, 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 você acha umas baita de umas estrelas, mas são extremamente limitados, tecnicamente, quando a gente compara com outras gerações como a do Miller. É isso, né, gente? Agora, virando a página, a 74ª edição da Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, foi realizada hoje. O repórter José Paz acompanhou a competição bem de perto e bem cedinho e traz tudo pra gente. Vamos assistir. Já deu pra perceber, só pelo tamanho da estrutura, que a 74ª edição da Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, seria simplesmente histórica. A disputa desse ano voltou às origens e colocou o pedal na estrada para um trajeto inédito. Os ciclistas largaram na altura do quilômetro 10 da rodovia Anchieta e seguiram até o local conhecido como Interligação. O pelotão masculino entrou na rodovia dos imigrantes, fez o retorno próximo à sede da Ecovias e voltou pelo caminho inverso até a linha de chegada, também no quilômetro 10 da Anchieta. Esse trecho da prova na Imigrantes foi exclusivo para os homens e não fez parte do percurso entre as mulheres. Foram 104 quilômetros de disputa na categoria masculina e 74 na feminina. Tudo isso valendo pontos para os rankings paulista e brasileiro de ciclismo. A gente conseguiu evitar, que era a ideia inicial, a descida para o litoral. Essa descida para o litoral com o ciclista é muito perigosa. Todo esse planejamento inclui toda a cobertura dos pontos de acesso à rodovia, né? Onde nós garantimos a segurança dos ciclistas colocando viaturas em pontos estratégicos, fazendo a cobertura de pontos importantes para que não tenha nenhuma intercorrência no decorrer da prova. A prova ciclística 9 de julho foi criada em 1932 pelo jornalista Casper Líbero para homenagear a Revolução Constitucionalista daquele ano. A primeira prova aconteceu em 1933 e foi organizada pelo então jornal A Gazeta Esportiva. A competição mais tradicional do ciclismo brasileiro agora em 2024 reuniu as categorias Elite, Sub-23 e Open Master aqui do Brasil. O grande campeão da elite entre os homens foi o paraibano Kleber Ramos da equipe de Pindamonhangaba. Ele completou a 9 de julho em 2 horas, 12 minutos e 13 segundos e tirou a vitória praticamente certa do Lauro Xamana. Cara, no começo estava muito frio, né? A neblina, chuva, choveu, não sei se choveu era neblina, mas era um trecho que estava ventando muito e o clima pesou muito também, mas eu só tenho que agradecer meus companheiros para sair com essa vitória aqui, que é um sonho realizado. Entre as mulheres, a vencedora na categoria Elite foi a paulista Uelida Rodrigues, também do time de Pindamonhangaba. Ela levou a prova com o tempo de 1 hora, 55 minutos e 58 segundos. Com emoção, do jeitinho que eu gosto ali no sprint, né? Minha característica principal é... 2017 eu ganhei esse título por Pindamonhangaba e o que eu gosto muito do nosso time é que é assim, tem que ganhar corrida independente de quem seja. Então a gente trabalha muito em equipe para que a nossa camisa esteja no lugar mais alto do pódio. E assim tem sido. Ah, que legal, né gente? Olha, entrevistei alguns aí competidores durante a nossa preparação para 9 de julho e fico muito feliz que a prova tenha sido realizada de forma tão legal. Parabéns aí para os campeões e para todos os participantes também. Bom, está na hora do Campeonato Brasileiro por aqui. Palmeiras venceu ontem o Bahia com mais uma atuação de destaque do garoto Estevam. Pode rodar. Allianz Parque lotado de novo. Mais de 40 mil pessoas presentes. Em campo, Palmeiras de Abel Ferreira versus o Bahia de Rogério Senne. Jogo de seis pontos na briga da parte de cima da tabela do Brasileirão. O Verdão, dono da casa, partiu para cima nos minutos iniciais. Estevam. Rony. Gustavo Gomes de volta ao time, por cima. Flaco Lopes teve a melhor chance do comecinho da partida. A pancada de Aníbal Moreno obrigou Marcos Felipe a trabalhar de verdade. E, de repente, campo livre para o Jean Lucas abrir o placar e olha o que ele fez. O que é isso, Jean Lucas? Achou que não estava valendo? Só pode, né? Impedimento foi dado quando o Rony meteu lá dentro. Antes do intervalo, Jean Lucas tentou se redimir. Passou perto. O Bahia, então, resolveu doar um contra-ataque ao Palmeiras. E nos acréscimos do primeiro tempo, Estevam. A bola da vez não perdoou. O garoto bem que poderia ter ampliado aos cinco da etapa final, mas não rolou. O visitante quase empatou. O Everton fechou a porta na cara de quem? Do Jean Lucas, em noite muito infeliz do jogador do Bahia. Ao contrário de Rony, que recebeu de Estevam, encheu o pé. Estufou a rede. E vibrou a beça, com a máscara do porco. O que lhe rendeu um cartãozinho amarelo. Ê, futebol tá chato. O Everton realizou outra grande defesa, agora no mano-a-mano com o Biel. E teve mais do goleiraço do palestra. Palmeiras 2x0. Essa história de ser baliza zero, como diz o Abel, em mais de 180 jogos com essa camisa. Cara, é fruto de muito trabalho, de muita renúncia, muito sacrifício. Não é fácil vestir essa camisa, é uma tradição muito forte, né? Tô muito feliz por mais uma baliza zero. Muito bom. Eu gostei que o Silver colocou na matéria, deu um destaque pro Everton, porque de fato, né? O Palmeiras foi muito bem com o Estevam e tudo mais, mas o Everton garantiu esse placar, né? Eu acho que quem garantiu foi o Jean Lucas. Inacreditável. O jogo tá 0x0, você tem pressão. Você imagina o Rogério Senne. Conhecendo o Rogério Senne, eu fui setorista de São Paulo na época que o Rogério Senne se tornou técnico. Conhecendo o Rogério Senne, eu consigo imaginar ele no banco de reservas. A hora que o Jean Lucas sai cara a cara contra o Palmeiras, no Allianz Parque, 0x0, o cara faz um negócio daquele, Miller. Sei que conhece o Rogério melhor que eu. Como é que você acha que passou ali na cabeça dele? Inacreditável. Olha, Salazar, a partida ontem foi uma boa partida. Olha lá, olha lá. Só porque eu tô falando... Olha aí, Miller. O que é isso, gente? Ele podia ter tocado. Ele se precipitou, né? A bola não deveria ter feito isso. Até porque a bola tá no alto, né? O estilo dele, né? Domina a bola, coloca ela no chão. Você tem mais poder sobre o chute, né? Mas, de qualquer maneira, como eu disse, Salazar Marina, o Bahia teve grandes oportunidades. Principalmente no segundo tempo. Essa foi a única, no primeiro tempo, boa do Bahia. Então, o time do Bahia, eu fui pra cima, jogou bem. Há já vista que está lá em cima da tabela, na classificação. Mas o Palmeiras é um time que criou pouco, bem verdade, ontem. Mas as chances poucas que criou, conseguiu cobertê-las em gols, né? E aí, tá aí a um ponto do Flamengo. É aquilo que eu falei. Essas duas equipes, até o final, vão ali ficar jogando, né? Olha, você fica com o Libertadores, você fica com o Campeonato Brasileiro. Porque, realmente, o Palmeiras é um time que erra pouco. Até as chances que o Rony errou, isso que estava impedido. Mas uma ele acertou. Quer dizer, eu acho que a bola sempre chega com qualidade. Isso é mais importante. É, exatamente isso. É a tendência dos últimos anos. Deve-se confirmar esse ano também. Palmeiras e Flamengo são os dois principais times mais organizados, mais estruturados. Com os melhores elencos do Brasil. Devem brigar até o final. O Palmeiras, pra mim, foi melhor. O Palmeiras criou, teve mais volume de jogo. O Estevam é um garoto que está até pegando já uma característica, né? Essa cortada dele pra dentro, batida de esquerda de chapa. A bola sempre entrando cruzada ali. Está se tornando uma característica do garoto. Muito bom jogador e tal. Enfim, é um Palmeiras forte na briga pelo título, né? É isso. Até o Rogério Senni ontem falou, né? Impossível parar esse menino, né? É, o menino é bom mesmo. Bom, gente, a gente vai falar sobre o Corinthians por aqui. Mas antes, a gente tem uma notícia muito triste. Uma van que transportava torcedores corintianos sofreu um acidente em Itatiba, no Espírito Santo, na madrugada de hoje. O grupo tinha assistido ao jogo em Belo Horizonte, voltava pra casa, mas o veículo se chocou de frente com o ônibus. Infelizmente, três torcedores morreram. Há ainda dez pessoas feridas. O clube lamentou em nota o acidente e a gente também aqui presta a nossa solidariedade a todos os amigos e familiares também. Tá bom? Bom, a gente segue por aqui com as imagens do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Vamos assistir como foi. Cruzeiro e Corinthians se enfrentaram pela 15ª rodada do Brasileirão. E olha, foi chocolate no Mineirão. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o Félix Torres bobeou feio. Matheus Pereira aproveitou e bateu no cantinho pra abrir o placar. 1x0 pro Cabuloso. O jogo, então, ficou lá e cá. Os dois times trocavam chances. E o que parecia ser um respiro alvinegro se tornou decepção. O Garro mandou pra área, o Kaká ajeitou de peito e Ranieri completou pro gol. Mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. E aí, concorda? Tava impedido? Como um golpe fatal, o Cruzeiro aproveitou os acréscimos da primeira etapa. E aos 49, Barreal fuzilou no canto direito de Matheus Donelli. 2x0. O começo do segundo tempo foi mais desastroso ainda pro Timão. Logo aos dois minutos, Arthur Gomes cruzou. O Hugo passou batido e Gabriel Verón teve apenas o trabalho de completar pras redes. 3, eu repito, 3x0 pro Cruzeiro. O Wesley até tentou fazer um gol de misericórdia pro Coringão, mas parou em Anderson. E o Donelli salvou outra. Aliás, o Mateuzinho também salvou. E a goleada poderia ter ficado ainda pior. Aos 43 da etapa final, a bola sobrou pra Arthur Gomes na área, que mandou pra rede. Mas também tinha impedimento nessa jogada aí. Final, Cruzeiro 3, Corinthians 0. O que que tá faltando ainda pro Timão nesse ano, hein? O que falta pra nós no momento, né? E que talvez seja o grande desafio, é tempo pra trabalhar e pra treinar. Nós não temos treinado. A gente tem descansado e conversado bastante, montado estratégias, mas a gente não consegue treinar. São dois dias entre um jogo e outro. E é impossível de treinar nessa sequência. Então, assim, é muita conversa. É tentar criar estratégias olhando pro que o nosso adversário pode oferecer. Muito bem. Vamos falar dessa terrível derrota do Corinthians Salazar, começando com você. Com as considerações aí, né? É terrível mesmo, como você disse, mas extremamente previsível. Discordo completamente do Rafael Larúcia, né? Rafael Larúcia, que não tem culpa de absolutamente nada. Mas quando ele vem pra coletivo, o que falta pro Corinthians é tempo? Não, o que falta pro Corinthians não é tempo. O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista precocemente. Viveu ali quase que uma intertemporada. Cheguei a questionar o Ranieri, lá em Bragança Paulista, sobre já não era pro Corinthians ter um padrão. Ele falou, não, temos tempo. Com os jogos a gente vai se aperfeiçoando, vai testando escalação. Tá aí, o Corinthians tá pertinho aí já do fim do primeiro turno do Brasileirão. E é um time que não tem cara, é um time que não tem padrão, é um time extremamente vulnerável atrás e inofensivo na frente. E eu queria destacar uma situação que a gente vinha conversando agora na redação. O Corinthians tem 12 pontos em 15 rodadas, certo? Tem duas vitórias em 15 rodadas. Pra bater 45 pontos, o Corinthians precisa vencer 11 jogos. O Miller tava falando isso semana passada, né, Miller? Faltam 23, Miller. De 23 jogos que faltam, o Corinthians tem que vencer 11 pra bater 45 pontos, que a gente nem sabe se vai ser o suficiente. Ou seja, ele tem que sair de um aproveitamento, que hoje é de 26%, pra um aproveitamento superior a 47%. Dá pra perceber o tamanho do problema que é? Então quando a gente fala aqui, não tem exagero. Eu discordava veementemente do Antônio Oliveira quando ele falava a situação é preocupante, mas não é desesperadora. Eu falava, eu entendo que é desesperadora. Porque eu não vejo este time aí, que estamos vendo na tela, você vê esse time aí ganhando mais 11 jogos, Miller? Não. Eu não vejo. Ontem mesmo, no Mesa Marina, eu falei sobre isso, né, que ganhar 10, 11 jogos no segundo turno, até porque o Corinthians não só tem que ganhar, tem que torcer por um tropeço dos seus concorrentes. Ele fica mais difícil, né? O Grêmio tem dois jogos a menos, por exemplo, que tá ali semana que vem quando a gente joga com o Grêmio. Então acho que o Corinthians não tem time, e muito menos treinador. E um time grande, Marina, um time grande não pode, não pode ficar muito tempo sem um treinador. Não dá. O Corinthians não tem um treinador. Olha só, hoje, hoje, ou ontem, o Augusto Miller precisa contratar um treinador, seja ele quem for. Não tem jeito de ficar nessa maneira. Uma semana já, né? A gente vai falar depois sobre essa busca e tal, mas... É claro que o Corinthians, no começo da temporada, em janeiro, no Paulistão, quando fez todas essas contratações, eu falei no Mesa Redonda, o Corinthians só contratou jogador meia boca. um jogador mediano, em outras palavras, entendeu? E a prova é isso. Outro dia, eu tava conversando com um amigo meu, não posso falar o nome, ele disse assim, Miller, o Garro, ele vai, ele vai, é uma gira de bola, né? Ele vai roubar com esse gol que ele fez contra o Vitória, até o final do ano. Porque um jumeia, que custou o que custou, fazer dois golzinhos, mais 20 jogos, 30 jogos que seja, entre Paulistão, Sul-Americano, etc. É muito pouco, Marina. Então, eu acho que o time do Corinthians, é um time mediano, é bem verdade que contratou um bom jogador, o Atlético Planense, mas não é a solução. Ele é bom, verdade, mas não é a solução. A gente precisa de umas 5, 6 contratações de peso. Tem dinheiro pra isso? Não. Já sabe muito bem, melhor que eu. Então, eu acho que o princípio é esse, contrata-se um treinador urgente, urgente, e dificilmente, dificilmente, ele dará jeito na equipe. Claro, vai ser um treinador pra tirar o Corinthians, salvar o time do rebaixamento. Porque, acho que nem Sul-Americano dá pra pegar. Ó, gente, e ainda, depois do jogo, depois dessa derrota, um torcedor do Cruzeiro acusou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, de agressão. Nas imagens que você vai começar a ver agora, você vê o momento em que o dirigente toca o rosto do torcedor em uma área interna do Mineirão. Tá vendo aí? Ó. Essas são as imagens, então, ali dessa parte interna que aparenta ter tocado... É agora a esquerda, Augusto Melo, a mão direita dele aparenta ter tocado, então, o rosto desse torcedor, né? A gente vai assistir agora o que disse o torcedor do Cruzeiro depois dessa suposta agressão. Pode rodar. É... A presença é no jogo de hoje, é o lugar que eu geralmente fico. No final do jogo, meu filho, de oito anos, que estava comigo, pediu para eu comprar um suco para ele. Eu me dirigi aos bares que estão atrás dos camarotes. E, nesse momento, estava passando o senhor presidente do Corinthians, junto com uma série de seguranças, muitas seguranças, intimidadoras. Inclusive, quando a torcida toda do Cruzeiro entrou na brincadeira, chamando de segunda divisão e, assim, essas brincadeiras de torcida, e eu falei que ele seria o presidente de rebaixar e o Corinthians. Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu. e, na frente do meu filho, presenciou tudo, ficou muito triste. Eu não revidei, mas, depois eu fiquei um pouquinho nervoso e falei que eu prestaria queixa, não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, eu tenho minha profissão e tudo, mas, que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. que elas têm que respeitar crianças, têm que respeitar as pessoas que estão aí. O Corinthians se pronunciou ontem por meio de uma nota oficial. A gente vai ler agora, então, abre aspas. Neste domingo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Fecha aspas. Bom, quero saber do Miller, né, Miller? O que você acha dessa situação? Independentemente se foi uma agressão de fato, se foi encostou no rosto, o que você acha disso? Olha, Marina Salazar, as provocações, elas sempre existiram e sempre existirão. Isso é, no estádio de futebol, qualquer presidente do Flamengo, do São Paulo, de Salazar, etc., eles vão ser vaiados, xingados pelo torcedor adversário. Isso é normal. É do jogo. É, exatamente. Não tem jeito de ser diferente. Não vai mudar, né? Disse ontem, repito, quando se agride, você perde totalmente a razão. Então, para mim, o presidente foi muito mal em agredir o torcedor do Cruzeiro. Eu acho assim, cara, o que o Augusto tem que entender, o cargo que ele ocupa, ele é presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele é presidente do Corinthians. Ele precisa se comportar como tal. Ele precisa ter postura e ele precisa ter capacidade, tanto técnica, quanto psicológica, para exercer essa função. e estar preparado, por exemplo, para passar por situações como essa, de você estar mal, o time perdendo, você estar na casa do adversário, você vai passar no medo da torcida, os caras vão provocar, vão brincar, vão tirar sarro, e você tem que ter a condição de absorver. Não dá para o presidente do Corinthians, e aí não é o Augusto Melo, é o presidente do Corinthians, ir lá, querer tirar satisfação, parar para bater boca com o torcedor, e ainda encostar, não me interessa se foi forte, se foi fraco, se era um soco, se era um tapa, não estou aqui para medir intensidade de nada. O ato é um absurdo, o ato é um absurdo. Não dá para o presidente do Corinthians colocar o nome da instituição de novo numa delegacia de polícia, de novo o Corinthians virando assunto. E falando em delegacia, o que aconteceu depois disso aí, Salazar? O delegado Guilherme Santos deu uma entrevista ainda no Mineirão e explicou o seguinte, que a polícia foi até o vestiário, primeiro para... Ela queria ouvir o presidente, ouviu a suposta vítima e queria ouvir o presidente. E foi informada que o presidente já havia deixado o estádio. Não, ele já deixou o estádio. E aí, o que o delegado fez? O delegado falou, então nós vamos colher as imagens, que são essas que vocês assistiram agora, vamos colher as imagens, ouvir a vítima. E o delegado pediu, até pulei uma parte aqui, a vítima fez o exame de corpo e delito, e o delegado pediu para que o clube nomeasse ali um representante para ir ali até a delegacia dentro do estádio para oficialmente explicar que o presidente não estava mais lá e tudo mais. E agora, a justiça deve chamar o presidente para ser ouvido. Ele falou até, de repente, por... Como é que ele fala aqui? A presença, avalia, se pede uma precatória para São Paulo. Precatória é o presidente aqui em São Paulo ser ouvido sobre esse caso. Quem que mandaram para fazer isso? E aí gerou uma grande polêmica, porque quem foi lá representar o presidente do Corinthians tinha que ser um representante do clube. E o delegado disse, foi, eles enviaram um representante do clube. E aí os nossos colegas da imprensa flagraram ali quem foi o representante do clube. Vamos dar uma olhada? Vamos ver, vamos ver. Caio, por favor, pode falar com a gente? Caio, o que aconteceu? Você estava representando o Augusto? Por que você estava representando o Augusto você tem cargo no Corinthians, Caio? Você está representando oficialmente o Corinthians, Caio, por favor? Ó, esse assunto do Caio já foi abordado na entrevista do Rubão aqui no Mesa Redonda. Então vamos recordar rapidinho? O que que é o Caio do Vale? É um cara que está lá no departamento de futebol. Caio, você tem que perguntar para o presidente. Você estava lá. Não, mas ele não tem cargo lá. Futebol. O que que ele fazia no dia a dia, então? Ah, aí, aí, é pergunta de um milhão. É cargo remunerado? Não tenho a menor ideia. Tem coisas que eu acho que estão... No futebol ele não está. Mas ele está sempre no CTE com o time do ônibus no jogo. Então, mas... Pois bem, agora então, Salazar, a gente falou, né, trouxe aí que você falou do representante, a gente tem também a entrevista. Marina, aí é aquela situação, né, o Augusto, aí não foi, não sou eu, não é o Miller, quem falou isso foi o Augusto, né? Amigos da porta para fora, do lado de dentro, só pessoas técnicas. Por que que eu estou falando isso? Porque o Caio do Vale é um amigo do Augusto Melo, tá? Espera aí, então ele não tem cargo? Então, tem, calma, eu vou explicar. Tá. É porque assim, ele é um amigo porque ele já tinha uma relação com o Augusto Melo antes do Augusto se tornar presidente do Corinthians. Eles têm negócios juntos, inclusive lá na arena, tatuapé e tudo mais, uma espécie de sócio, um amigo conhecido, sócio, enfim, um cara que o Augusto já tinha relação antes de ser presidente do Corinthians. O Caio do Vale nunca se escondeu, ele está sempre no CT, sempre nos jogos, viaja junto com a delegação, com o ônibus do time, tudo mais, participou ali de várias negociações, inclusive eu já consultei o Caio para algumas coisas, só que fica aquela questão que eu perguntei ali para o Rubão, mas vem cá, o que que o Caio é? Qual que é o cargo dele, né? Eu perguntei, vou falar cronologicamente, eu perguntei para o presidente Augusto Melo numa reunião com os jornalistas lá dentro da sala da presidência, qual é o cargo do Caio? E ele me respondeu, o Caio é o meu scouting. Eu achei estranho, scouting, tudo bem, mas foi a resposta do presidente na frente de 20 jornalistas. Ele te respondeu isso? Respondeu isso. Aí eu perguntei para o Rubão, o Rubão disse, essa é a pergunta do milhão, mas no futebol ele não está, no departamento de futebol ele não tem cargo. O Rubão foi categórico, né? Categórico. Ele não tem cargo. Ele não tem cargo. Hoje eu perguntei para a assessora do Augusto Melo, a resposta oficial é, o Caio é assessor pessoal do Augusto. Depois, ela me encaminhou para falar com a assessora do clube, perguntei para a assessora do clube, qual que é o cargo, ele é funcionário do clube, ele é remunerado pelo clube, qual é a função dele? A resposta oficial é a seguinte, o Caio do Vale está no quadro de funcionários do Corinthians, segundo a assessoria do clube, e atua no departamento de futebol, ou seja, o Rubão, que era o diretor de futebol, disse que ele não atuava lá. Agora, a assessoria do clube disse que ele atua no departamento de futebol. Perguntei, mas qual é o cargo? Resposta, ele é consultor de negócios estratégicos. Ou seja, ele tem um cargo hoje. Então, segundo a assessoria, hoje tem um cargo. Já é o terceiro cargo que falam para a gente. Agora, ele é consultor de negócios estratégicos, que é algo muito, abrangente, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe o que é. Então, ninguém sabe o que é. É de novo, mais um problema de profissionalismo, estruturação e falta de transparência, na minha opinião, porque não dá para a gente fazer a mesma pergunta três vezes de maneira oficial e receber três respostas diferentes em questão de dois, três meses. Fica difícil entender, mas enfim. Ó, gente, segunda-feira é dia de agenda por aqui. Vamos conferir, então, alguns dos principais jogos da semana. Amanhã tem semifinal da Eurocopa, às quatro da tarde, entre Espanha e França. Já às nove da noite, é a vez da Semi da Copa América com Argentina e Canadá. Na quarta, teremos Holanda e Inglaterra duelando às quatro da tarde. No mesmo dia, tem Brasileirão às sete da noite com Vasco e Corinthians, um jogo importantíssimo. Já às nove, Uruguai encara a Colômbia na Copa América. Na quinta, tem Palmeiras e Atlético Goianiense às sete e meia pelo Brasileirão, enquanto São Paulo visita o Atlético Mineiro às nove e meia. Muito bem, um monte de compromisso aí e eu quero colocar na tela agora a classificação do Brasileirão. Vamos ver como é que está para o Miller, para o Salazar falarem aqui? Então, o Flamengo lidera com 31 pontos, seguido por Botafogo e Palmeiras aí de perto, com 30 pontos cada um. São Paulo e Bahia completam o G5. Bom, em sexto, quem aparece é o Atlético Paranaense com 25 pontos, depois vem Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino e Internacional em décimo. Já na segunda metade da tabela, está o Juventude, venceu ontem, grande vitória, seguido por Atlético Mineiro, Vasco, Criciúma e Vitória. O Cuiabá aparece na porta da zona do rebaixamento que é ocupada pelo Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense, Fluminense, Fluminense lá na lanterna, gente, uma situação pior do que o Corinthians. Gente, vocês acham que vai mudar muita coisa aqui dessa parte de baixo da tabela nessa próxima rodada? Acho, acho que o Corinthians vai cair. Ah, sim, já. Eu falei na próxima rodada, o Salazar já está falando aí. É, cara, porque, sinceramente, o Corinthians tem dois jogos a mais que o Grêmio. Dois jogos a mais que o Grêmio. Vai ter esse confronto direto com o Grêmio já, né, logo, logo. E, cara, eu, sinceramente, não consigo imaginar o Corinthians reagindo. Você assiste aos jogos, eu acompanho praticamente todos os jogos, praticamente não, acompanho todos os jogos. Eu não consigo, não vejo, não vejo perspectiva para esse time do Corinthians. Infelizmente, o Corinthians está num buraco que vai ter que acontecer alguma coisa extraordinária para sair desse buraco. Eu, hoje, não enxergo uma perspectiva. E vai pegar o Vasco em São Januário, que venceu o Inter em Porto Alegre na reinauguração do Beira Rio. Quer dizer, o Vasco vem de uma grande, importante vitória contra um rival que é o Internacional e pega o Corinthians diante de todos esses problemas dentro de campo e extracampo na sua casa. Então, quem que dá o favoritismo ao Corinthians? Exatamente. Ninguém. Absolutamente ninguém. E olha que o Vasco é o maior freguês da história do Corinthians, eu acho. O Corinthians é a maior freguesia nacional nesse momento. O Corinthians não perde para o Vasco há mais de uma década, se eu não me engano. Mas olha, se o Tabu não cair dessa vez, não cai nunca mais também, porque, pelo amor de Deus, a fase do Corinthians... Um time que vem forte para o segundo turno, Marina, e ele vai dar trabalho lá em cima, vai ser o Cruzeiro. O Cruzeiro tem sete contratações boas, muito boas, inclusive o Cássio, para serem apresentados a partir do dia 10, para jogar. Bons jogadores, bons jogadores. E sabe, gente, quem perdeu para o Vasco, está falando do Vasco, perdeu para o Vasco, mas desde então só ganha? São Paulo, né, gente? São Paulo está na hora de São Paulo, do Miller aqui, meu povo, a Letícia Contier está lá na nossa redação de esportes. Boa noite, Lê. Tem seleção de olho no técnico Luiz Subeldi, é isso? Boa noite, mas tem sim. E esse assunto tem muito a ver, sabe com o quê? Com as quartas de final da Copa América. É que a competição e São Paulo andam meio que ligadinhas aí nos últimos dias. Então, vou começar falando, na verdade, de uma notícia boa para o torcedor para não ficar esse clima aí pesado. Vamos começar falando, então, do retorno de dois jogadores que foram liberados devido à eliminação das suas respectivas seleções, seleção da Venezuela e do Brasil. São eles, o Ferraresi e o Rafael, que estão, então, retornando e podem até reforçar o tricolor paulista na partida de quinta-feira diante do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Quem ainda desfalca o São Paulo devido à Copa América é o Rames Rodrigues, que está jogando muito com a camisa da Colômbia, não tem como a gente não falar que ele está jogando bem, mas ele não é muito utilizado no time do São Paulo. E aí, o Equador é quem está interessado em Luiz Zubeldia. Por que o Equador agora desenvolveu esse interesse pelo Zubeldia? O Equador foi eliminado para a Argentina nos pênaltis, nas quartas de final da Copa América, e aí o técnico Félix Sanches foi demitido. E a gente sabe, quando um técnico é demitido, começa aquele burburinho, especulação, saem listas de possíveis nomes para assumir o cargo e o Zubeldia foi aí citado como um dos principais técnicos para assumir a seleção equatoriana. O Zubeldia, ele é argentino, mas por que dessa relação, então, com o Equador? Ele comandou dois clubes lá do Equador, o Barcelona de Guayaquil e a LDU, que inclusive ele venceu a Copa Sul-Americana do ano passado com a LDU. E é claro que isso virou assunto na entrevista coletiva do último sábado depois da vitória do São Paulo diante do Red Bull Bragantino, mas não foi o Zubeldia que falou sobre o assunto, não. O Zubeldia estava suspenso, então quem falou sobre isso foi o auxiliar dele, o Carlos Grueso, ele que inclusive é equatoriano e falou então sobre esse interesse da seleção no Luiz Zubeldia. Vamos ouvir. Nós estamos hoje em São Paulo, estamos muito a gosto, muito gostosos de ficar aqui, temos um compromisso, um contrato, depois se vai especular sempre, não somente o Luiz, está Armada, estão quatro, cinco treinadores mais, então, em quanto a nós como comissão técnica, nosso pensamento e nosso trabalho está em São Paulo. Toda uma amenizada então ali no coração do torcedor São Paulino que inclusive perdeu o Dorival Júnior para a seleção brasileira, então falou ali em especulação, deixou a situação um pouquinho, ele amenizou a situação, vamos dizer assim. E vale a gente lembrar aqui que o Luiz Zubeldia ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, então envolve muitos trâmites, envolve multa, envolve muita coisa, então a gente tem que aguardar para ver se realmente vai vir esse interesse oficial do Equador ou não para o técnico Luiz Zubeldia. Muito obrigada Lê pelas informações, Miller, São Paulo está resguardado, né? Olha, Marina, uma certa feita o doutor Ricardo Teixeira que até então presidente do CBF eu joguei pela seleção por 10 anos lembrisse uma coisa interessante, ele disse assim, olha, Miller, contrato só dá respaldo financeiro, mas nada. E outra, todas as federações, né, todas as federações sul-americanas elas são muito mais ricas que a CBF, até porque lá é dólar, é 5 por 1, já começa por aí. lembrando, lembrando, Marina, que o São Paulo perdeu o Osório para a seleção mexicana, perdeu o Bielsa, Baúza, para a seleção argentina, perdeu o Dorival para a seleção brasileira. Não dá para competir com federações, não dá, porque eles têm muito dinheiro. A multa rescisória do Zubeldia para eles é fichinha. Então, por conta de tudo isso que a Letícia trouxe para nós aí, Marina, por conta de tudo isso, desse pacote aí, ele é bem querido no Equador pelo seu sucesso que ele teve lá. Se o Equador, eu fiquei sabendo, se o Equador vier e vai vir, dificilmente ele fica. É uma decisão exclusiva do Zubeldia, porque o São Paulo não vai ter poder para segurá-lo. Se os equatorianos quiserem, eles têm bala na agulha para pagar a multa. Então, se chegar a proposta oficial, o São Paulo, o São Paulino, eles vão depender exclusivamente de uma decisão do Zubeldia. E ele não vai dizer não, é difícil. É uma decisão do cara. O cara pode olhar e falar, não, vou seguir meu projeto aqui, ou olhar assim e falar, poxa, falta pouco para uma Copa do Mundo, hein? Se eu pegar agora e dirijo uma seleção numa Copa do Mundo? Então, assim, o que que passa na cabeça do Zubeldia? Eu, sinceramente, não sei. O que eu sei é, esse fico ou não fico dele depende exclusivamente de um plano de carreira dele. Porque, como eu disse aqui, o Miller bem explicou, nem São Paulo tem poder de segurá-lo e nem falta dinheiro para o Equador vir pagar a multa. Você e o São Paulino estão assim, na mão agora de um cara. A gente vai para a apresentação do Maurício, porque hoje, vamos voltar a falar de Palmeiras aqui, teve a apresentação do Meia Maurício lá no Verdão, mas o nome do Gabigol também virou assunto por lá. Bora conferir. Um dos três reforços garantidos do Verdão nessa janela de meio de ano foi apresentado hoje na academia. O Meia atacante Maurício, que estava no Internacional, era um desejo antigo do Palmeiras. É tudo no momento certo, né? Às vezes as coisas você quer de um jeito, mas eu tenho muita fé, então eu acredito muito no tempo de Deus. Então, no começo do ano teve sim esse interesse, mas as coisas não andaram. Mesmo assim, eu continuei trabalhando no Inter da melhor forma possível, sem deixar minha cabeça ser desvirtuada por outras questões. E aí, depois acabou voltando o interesse e as coisas começaram a andar naturalmente. Então, aí eu tive a certeza que era o momento certo e também que era a hora de eu vir para cá e tentar um desafio e ir em busca também. Além dele, outros dois também já chegaram Felipe Anderson, ex-lásio da Itália e Agostin Diay, que atuava de lateral direito no San Lorenzo da Argentina. Abel, inclusive, confirmou ontem que Garcia, reserva, que joga na mesma posição, vai deixar o elenco ao viver. Mas o português não quis falar o melhor. Falou driblando a pergunta, quando o assunto após a vitória sobre o Bahia foi a novela Gabigol. Esse assunto, tive conhecimento dessa notícia, acho que saiu antes do jogo, uma notícia, mas eu vou ser coerente com aquilo que tenho dito. Eu não vou falar de especulações, de novela, eu vou falar dos nossos jogadores como sempre fiz. E eu também já vos disse várias vezes, assuntos, transferências, é com a direção. Treinador, treina. E roupeiro, roupa. é assim que funciona. Treinador treina, direção dirige, roupeiro, roupa, com todo respeito. Gustavo Gomes, El Xerifon, capitão da equipe, que em campo não costuma perder a viagem, também não entrou nessa dividida, não. Aqui, qualquer jogador, grande jogador, vai ser bem-vindo, mas, na verdade, nós não sabemos muita coisa, nós só trabalhamos para preparar, nos preparamos para cada jogo, e isso fica com a diretoria. Desculpa aí, gente, mas precisamos falar de Gabigol. A torcida do Palmeiras quer saber em que pé andam as negociações, se ele vem agora nessa janela, ou somente no início de 2025, ou até mesmo se essa história vai melar. Durante a apresentação do Maurício, eu dei um jeitinho para fazer essa pergunta para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que se esquivou. Ela só comenta o tema nos bastidores, junto ao staff do jogador e aos dirigentes do Flamengo. Presidente, a próxima camisa é a do Gabigol. Hoje vamos conversar só sobre esse grande atleta que é o Maurício, tá bom? Tchau, gente, obrigada. Tá, então, grande jogador vindo para o Palmeiras, mas não tem como a gente não falar do Gabigol, né? Não. As informações, elas vão correndo, informação, inclusive, apurada pelo nosso querido Lucas Passoli, que trabalha com a gente na redação de esportes, é de que um pré-contrato já está na mão do staff do Gabigol. Para o Gabigol ali, o seu staff, o empresário dele, lerem e para ele vir para o Palmeiras no ano que vem sem pagamento de nada, né? E agora, dez minutinhos... Para o ano que vem apenas? Para o ano que vem, 2025. Ah, cara, eu já tinha comentado aqui uma vez, eu entendo o seguinte, para o Gabigol, o Palmeiras é excelente, você está no clube, o Gabigol quer sair, o clube não quer que o Gabigol fique, o técnico não faz questão do Gabigol lá, ele sai de lá, assim, em baixa, cheio de problema, jogando pouco, fazendo pouco gol, e vai para o Palmeiras? Cara, ele está indo para um clube tão bom quanto, tão estruturado quanto, que vai brigar pelos mesmos títulos e tudo mais. Então, para o Gabigol, não tinha cenário melhor do que sair do Flamengo para ir para o Palmeiras. não tinha um outro clube melhor para ele ir a partir do momento que ele deixa o Flamengo. Agora, para o Palmeiras, Miller, eu tenho muitas dúvidas, pode ser que dê tudo certo, a gente não tem bola de cristal, mas é um jogador que me traz muitas dúvidas se vai dar certo nesse time do Palmeiras, com o Abel e tudo mais, não sei não. Olha, se o Palmeiras, se o Palmeiras fosse contratar o Alan, volante do Flamengo, que não joga nada? E foi uma luta para o Flamengo. Então, e custou uma bala? É. Aí, eu concordaria com você nas dúvidas. Mas o Gabigol, o jogador mercado, jogador bola resolve, ele... É, mas no Flamengo não está jogando. Não, não coloca ele. Então, mas é, essas questões extra-campo dele que eu acho que pode atrapalhar. Não, o mesmo discurso vale para o Ramos. Não como, joga lá e não joga aqui, por quê? O Gabigol, não coloca ele para jogar, tem que contar para jogar. Bom jogador, Marinha, é bem-vindo. O Gabigol no Palmeiras, eu já falei isso várias vezes, porque ele é bom, não tem dúvida. O Gabigol no Palmeiras é 50 gols por temporada, até porque a bola chega muito com qualidade. 50 gols? Até porque esses jogadores de Maurício, Felipe e Andres, eles vão ser titular do Palmeiras. Muito bons. Eles vão ser titular do Palmeiras. E com o Gabigol lá na frente, eu fiquei sabendo que o Palmeiras já quer para agora. É, eu até fiz essa pergunta porque escutei esse burburinho também, mas aí não tenho informação. É que teria que ter uma compensação financeira agora, e também um jogador, de repente falaram em Dudu ali, mas parece que já saiu da... Não, Dudu esquece. Ó, mas ó, vamos ver as cenas dos próximos capítulos que a gente vai voltar a falar de Corinthians, né? O assunto agora mudou. Salazar, técnico, o Miller estava falando aqui, quais as novidades? A novidade é a seguinte, o Corinthians, como a gente tem noticiado, pensou numa terceira opção, estava naquela história, Carilli e Ramon Dias e dando prioridade ao Carilli. Chegou o momento que o Carilli acenou com uma possibilidade de vir mesmo. Carilli se interessou. Só que o Corinthians monitorou a repercussão de tudo isso, né? Ah, nas redes sociais. As influências, as torcidas e tudo mais, e a repercussão não foi boa. Teve até um movimento ali de Carilli não e tudo mais. Não teve, o nome do Carilli não foi o nome que inspirou muitos elogios, né? Na imprensa, na rede social, enfim, no geral. isso deixou a diretoria do Corinthians com o pé atrás e, por causa disso, o Ramon Dias passou a ser o plano A. O que dá pra gente falar é, diante da repercussão negativa pra cima do Carilli, além da necessidade de se pagar uma multa, um terceiro nome, a inviabilidade de um terceiro nome, a ausência de tempo, o Corinthians tem pressa também pra iniciar uma nova busca com um novo nome, o Corinthians focou suas concentrações nas últimas horas, nos últimos dois dias pra cima do Emiliano Dias, do Ramon Dias, perdão. E a última informação que chegou agora há pouco é que o Ramon Dias já treinará o time na quinta-feira. Na quarta-feira, o Corinthians deve pegar o Vasco, ainda com o Rafael Larúcia no banco de reservas, o Ramon é ex-treinador do Vasco, ele tá fora do Brasil, então, pra dar tempo dele chegar e não havia uma intenção dele de estrear contra o Vasco, que é um clube que ele tem profundo respeito. E o Fagner também renovou agora, né? Também, só pra concluir, o Corinthians deve anunciar o Ramon Dias, ele deve trazer junto com ele o Emiliano Dias, que é o filho dele e ex-jogador, os dois devem começar a treinar o Corinthians na quinta-feira e devem começar a treinar o Fagner, o Fagner tá em finalzinho de recuperação aí, deve ficar à disposição muito em breve, talvez já no final de semana, a gente tem que aguardar mais um pouco pra ver como é que tá o andamento, mas hoje o Corinthians anunciou a renovação do contrato do Fagner por duas temporadas. Duas, duas. É isso, gente. Ele tem 35 anos de idade. Quiserem ver mais coisas aí, Gazeta Esportiva.com, beijo Salazar, beijo pro Miller, e agora Jornal da Gazeta a gente se encontra amanhã, tá bom? Beijo. 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 Beijo.